Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então hoje nós vamos fazer o terceiro suco, o terceiro sabão de soda que é do canal Diário de Família também é sabão com suco em pó com soda então eu vou usar um litro de óleo usado 200 ml de soda cáustica líquida porque aqui na minha cidade eu só acho soda cáustica líquida vamos usar um saquinho de suco de limão por que o de limão? por que o de limão é mais branco então não corre o risco de manchar as roupas, tá bom? 100 gramas de sabão em pó e 150 ml de água morna pra dissolver o suco, tá? então bora lá fazer conforme eu for fazendo eu vou falando pra vocês e vai estar aqui na legenda também tudo que eu tô colocando, tá? então bora lá bom meninas, vamos começar aqui não esquecendo gente que eu não falei no começo do vídeo não esqueça de usar luvas não esqueça de usar a proteção a máscara pra quem vai mexer com soda em escamas usa a máscara, a luva e manga comprida se possível, tá? então vou colocar bem devagarzinho aqui a soda cáustica essa aqui é líquida então não precisa de água, né? pra dissolver aqui eu vou acrescentar um litro de óleo morno tudo bem devagarzinho, gente vamos mexendo bem devagarzinho pra não espirrar tá? nós vamos fazer um processo de saponificação eu não sei falar direito a palavra porque é meio difícil mas esse óleo com a soda vai mudar de cor então eu vou mexer aqui uns 15 minutos até ele mudar de cor, tá? aí quando ele mudar aí eu volto a mostrar pra vocês pronto, meninas agora ele já ficou um pouquinho mais rosadinho um pouquinho mais marronzinho o que nós vamos fazer agora? nós vamos colocar o suco de limão que eu dissolvi em 150 ml de água fria não precisou colocar em água quente então é 150 ml de água fria e coloca coloca o suco aí vocês já viram que ele já mudou de cor né? vamos tudo a gente faz muito devagar viu gente? porque mexer com soda é um perigo como eu sempre falo nos meus vídeos eu faço um horário que a Blanca não está aqui em casa porque é muito perigoso aí eu vou colocando aqui aos poucos e vou mexendo e o suco no caso a gente coloca pra tirar um pouquinho do cheiro de óleo usado e o sabão a gente usa o sabão em pó a gente usa pra dar mais espuma e também pra dar mais consistência ao nosso sabão em barra de soda então eu vou colocar o sabão aqui vou mexer e já volto aproveitando que vocês estão aqui comigo eu procurei saber porque que o sabão em barra precisa descansar então o que que eu encontrei na internet porque o sabão tem que descansar para tirar a viscosidade e a acidez da soda cáustica para o efeito da soda diminuir pois se você usar de imediato pode queimar a pele e até tirar sangue então é exatamente isso que eu achei que eu imaginei que fosse porque o sabão ele tem que ter um tempo de 15 dias a um mês para descansar porque a soda a acidez da soda precisa diminuir porque se você acabar de fazer o sabão e já usar pode queimar sua mão e até tirar sangue da pele porque a soda cáustica é muito agressiva entendeu? então para quem perguntou isso eu estou respondendo agora para mim não ficar aqui meia hora batendo eu vou pegar o meu liquidificador para me bater isso aqui tá? porque senão eu vou ter que ficar 40 minutos então eu vou pegar o meu liquidificador e já volto bom meninas como eu sempre faço estou mostrando para vocês aqui ó que ela já está praticamente no ponto e eu acho no meu ponto de vista que não vai levar nem 5 minutos para ele ficar no ponto tá? porque pelo fato de ser só da líquida eu acho no meu ponto de vista que ela age mais rápido entendeu? que ela ela pega a consistência mais rápido então eu vou bater e depois eu mostro para vocês bom meninas eu não precisei bater nem 10 minutos 5 minutos foi suficiente ele ficou assim ficou meio verdinho ficou muito bom então agora eu vou deixar ele descansar a hora que ele esfriar eu venho aqui para cortar com vocês tá bom? então até mais bom meninas três horas se passaram desde que eu fiz esse sabão e agora ele está num ponto de corte ele não está totalmente duro mas eu vou cortar com vocês aqui tá? então ó ele ficou parecidíssimo com um doce de leite então tem que tomar cuidado com as crianças que se não fizer o corte agora depois ele fica muito duro e aí fica difícil de fazer e esse tipo de sabão ele demora de 24 a 48 horas para poder desenformar tá? então no momento eu só cortei e eu vou esperar ele secar bem para depois eu desenformar tá bom? então até mais bom meninas se passaram 48 horas que eu fiz o sabão de soda com um suco de limão um suco em pó de limão e hoje finalmente nós vamos desenformar ele tá bom? então ó eu vou colocar aqui eu já tirei eu já cutuquei aqui as beiradinhas para ele se soltar mais rápido ó ele já está praticamente pulando aqui só ficou um aqui na forma mas gente ele está praticamente sequinho ó e esse daqui também precisa de 15 dias de descanso entendeu? isso aqui também precisa de 15 dias de descanso então o que eu vou fazer agora? eu vou passar esse aqui para a forma e depois eu vou colocar um pano aqui embaixo dessa bandeja e eu mostro para vocês já já então meninas eu coloquei nessa forma aqui mesmo e coloquei um paninho aqui em cima tá? e ó tá super lindo eu estou pegando ainda assim porque ele está praticamente duro já só que tem que deixar de 15 dias a um mês para que a acidez da soda cáustica suma porque se vocês forem usar desse jeito que está agora vai cortar a mão de vocês e é capaz de queimar e estragar sua mão se você entrar em contato com água tal é perigoso tá? então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita quem gostou do vídeo clica no joinha para ajudar na divulgação aqui do canal e se inscreve aqui no canal tá bom? fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo muito obrigada